É com muito gosto que estamos aqui e antes de começarmos a nossa dança, queremos agradecer à organização de mais um evento dos vinhos e de licores de São Miguel da Acha e também nunca nos podemos esquecer da Câmara Municipal de Danhá Nova. O Rancho Falcório de Penha Garcia fez a sua entrada com a moda de trabalho que se chama Salgarinho Lá do Rio. Este rancho foi fundado em 1983 por um grupo de pessoas com a intenção de divulgar e preservar as tradições que existem nesta localidade. Mas é preciso dizer que só há um ano é que este grupo, ou seja, estas pessoas que estão aqui em cima de palco, estão a dançar e a cantar. Ao longo destes anos foram feitas várias recolhas de músicas e danças, juntas pessoas mais idosas que ainda se lembravam como eram dançadas e cantadas. As modas ao som do acordeão e dos adufos quase sempre em ambiente de festa ou trabalho. Os vários trajes que o grupo apresenta são réplicas que ainda hoje existem em Penha Garcia. São do ano de 1880 a 1915. Havia trajes de domingueiros abastados, domingueiros pobres, os rumeiros, os noivos, trajes de trabalho e raianos. Era assim que os nossos avós e bisavós trajavam. Pretende-se assim manter vivas as tradições da vila histórica que fica no Conselho de Danhá Nova, pois em Penha Garcia. De seguida, vamos dançar as desfolhadas. Era uma moda dançada nos terreiros ao fim do trabalho. A CIDADE NO BRASIAL A CIDADE NO BRASIAL A CIDADE NO BRASIAL Saí da casa, prepara-se bem para os seus amores, aí eu vou bem. Saí da casa, prepara-se bem para os seus amores, aí eu vou bem. Não cantei ela, não cantei ela, não cantei ela, sim, não cantei ela. Ai, como o dedão do milha, ai, se deixa com o dedão do velho. Ai, como o dedão do milha, se eu és pra cá, que eu vou. Ai, desculhados, lindas, desculhados, um velho, a periga, cantou-me, eu vou bem. Saí da casa, prepara-se bem para os seus amores, aí eu vou bem. Saí da casa, prepara-se bem para os seus amores, aí eu vou bem. Saí da casa, prepara-se bem para os seus amores, aí eu vou bem. Saí da casa, prepara-se bem para os seus amores, aí eu vou bem. Saí da casa, prepara-se bem para os seus amores, aí eu vou bem. Saí da casa, prepara-se bem para os seus amores, aí eu vou bem.